As decorações dentro dos nossos lares não precisam e não devem ser permanentes. Elas podem ser modificadas sempre que você sentir vontade ou em momentos especiais para comemorar novas fases e novos ciclos. Por isso, hoje vamos começar uma decoração de temporada, uma decoração de inverno. Criar uma decoração de inverno é uma excelente forma de ter a sua casa sempre com aquele gostinho de casa nova, sentir aquela animação por ter algo diferente no seu dia a dia. As decorações sazonais trazem essa possibilidade de ter uma decoração diferente com um propósito, como se fosse uma celebração. E o melhor é que ela é muito fácil para fazer, precisa apenas de algumas coisas e você não vai ficar gastando dinheiro à toa. Então, se você quer saber como fazer isso, vem comigo até o final que eu vou te dar as melhores dicas para deixar a sua casa perfeita e aproveitar todo o clima do inverno. Vamos começar pelas cores. As cores são a sua melhor aliada para a decoração sazonal. Cada cor representa uma estação. E para o inverno, as melhores cores são os tons neutros. O branco vai transmitir uma sensação de frescor e calma para dentro da sua casa. O cinza, desde o cinza claro até o grafite, simboliza o céu nublado e dá um toque de sofisticação na sua decoração. Os tons escuros e mais profundos, como o verde escuro, me lembra as florestas de coníferas e elas dão uma profundidade natural nesse ambiente. Você pode usar essa cor nas decorações ou então usando plantas com a tonalidade de verde escuro. E se você não gosta de uma tonalidade tão escura na sua decoração, você pode sim usar o verde músculo, que também vai combinar muito bem com a sua decoração e vai representar a natureza dentro do celular. Já o vinho é uma cor rica e quente. Ela traz elegância e uma sensação de calor no seu ambiente. Se você preferir uma decoração mais quente para contrastar mais com as cores do inverno, ela é perfeita e você pode também integrar um pouco da tonalidade de rosa junto com o vinho. Então o bege e o creme vão ficar excelentes junto com o vinho e vai fazer uma composição muito legal. O azul marinho e o azul gelo são cores típicas do inverno e elas nos remetem àquela sensação de tranquilidade, fazendo com que o ambiente todo se torne mais calmo. Os tons metálicos, como o prato, refletem a luz e adicionam um toque de brilho gelado na sua decoração, lembrando a geada e o gelo do inverno. Essa cor também vai ficar perfeita com as demais tonalidades mais profundas, como o azul escuro e o vinho. O preto pode ser usado em detalhes ou em móveis. É uma cor que combina muito bem com a estética do inverno, sempre sendo equilibrado com os tons neutros ou então uma cor profunda, uma dessas cores escolhidas. Lembre que o preto é uma cor que diminui visualmente seu ambiente, já que ele reflete menos luz. Então você precisa usar ele com cuidado, principalmente em ambientes pequenos. E para combinar essas cores, as melhores combinações são o branco e azul gelo, que vão criar uma sensação de frescor e serenidade. Essa combinação é ideal para as casas mais minimalistas, que não querem fazer uma decoração tão impactante. O cinza escuro e o prato, eles proporcionam um ambiente elegante e sofisticado. É excelente para quem tem um ambiente mais sóbrio, com menos cores na sua decoração. O verde escuro e o marrom evoca a natureza e a rusticidade do inverno. É uma combinação perfeita para quem tem uma decoração mais rústica ou com móveis de madeira bem escura. O verde também é uma cor que combina muito bem com o azul, então você pode adicionar detalhes de verde e azul em toda a sua decoração. O bege e o vinho, é aquela combinação acolhedora e elegante. Ela vai ficar perfeita para quem já tem algum móvel ou decorações na cor vermelha. Também é perfeita para as pessoas que não gostam tanto dos tons de inverno, já que é uma cor que transmite mais calor e animação. O azul escuro e o prato são uma combinação perfeita para quem gosta de ambiente sofisticado, elegante e quem quer se apropriar do clima frio do inverno, já que são duas tonelidades bem frias. Essa combinação vai funcionar melhor para quem já tem alguma decoração azul ou então uma decoração bem neutra com o restante dos elementos. Então, como montar uma decoração de inverno? Você não precisa se preocupar em tirar tudo o que já possui. Você pode manter a sua decoração atual do jeito que preferir e mudar apenas alguns detalhes. Por exemplo, você pode escolher algumas peças de decoração que estão nos seus móveis para guardar e adicionar os toques que lembram o inverno ou que têm alguma memória afetiva sobre o inverno para você e a sua família. Pode ser um porta-retratos de um dia de inverno, pode ser uma decoração de bloco de neve, pode ser um arranjo de flor com uma tonelidade de cores de inverno como uma flor azul junto com flores amarelas e folhas secas. Você pode usar um galho de árvore seco pintado com uma tinta spray que ele vai ficar ótimo pendurado na sua parede. Ele remete ao clima frio e seco do inverno ao mesmo tempo que traz uma obra de arte muito acessível e criativa para dentro da sua casa. Galhos secos ou trigo seco também podem decorar vasos de vidro e serem espalhados pelas suas prateleiras trazendo uma decoração simples e sofisticada, sem gastar nada para isso. Uma cesta grande de palha ou uma caixa de madeira pode servir com uma parte da sua decoração. Posicione almofadas e mantas adicionais nas tonalidades escolhidas para a sua decoração. Ela vai trazer um elemento adicional na decoração do seu ambiente e vai deixar essas peças com fácil acesso no momento que alguém precisar. Veja que não precisa de muito. Eu vou te dar muitas dicas e ideias que você pode fazer na sua decoração de forma simples. E pequenos detalhes já vão trazer uma sensação de renovação dentro de todo o salário. Me conta aqui nos comentários se você já fez alguma decoração especial para celebrar o inverno aí na sua casa. Agora vamos falar sobre os tecidos. O inverno é um período que ficamos mais em casa. Na maioria das vezes, então, opte por tecidos confortáveis ao toque. Use mantas de lã, almofadas mais fofas, tapetes peludos e almofadas felpudas. Elas trazem uma sensação de conforto e aconchego ao ar. Exatamente o que buscamos nos dias frios e chubosos de inverno. Os tecidos, como o peludo e as peças de tricô e de algodão, também são excelentes para seus ambientes e trazem mais conforto. Se você gosta de um ambiente mais sóbrio, mais ousado, você também pode incluir algumas peças de couro na decoração, que é um material que combina muito bem com essa estética do inverno. Escolha algumas mantas confortáveis, quentinhas e bonitas, de preferência nas cores que você escolheu, que vão representar o inverno dentro do seu ar. E as posicione no sofá, poltronas ou então em cima da sua cama, que além de trazer conforto, elas mesmas já são uma peça decorativa. Então escolha com carinho que vai fazer parte da sua decoração. Lembre que se você guardar essas peças com cuidado no final do inverno, na próxima temporada de inverno você pode colocar de novo e vai trazer essa mesma sensação. Trocar tapetes e almofadas nesse momento também é uma possibilidade bem interessante. Se você puder, procure por tapetes mais espessos e macios, que trazem um toque de conforto ao pisar sobre eles. Se você gosta daqueles tapetes bem peludos, com aquele pelo bem alto, esse é um momento ideal para você colocar ele no seu quarto, na sua sala. Na decoração em geral, ele não é tão recomendado por questões de manutenção e porque ele acaba chamando muita atenção. É uma peça bem pesada, com impacto visual pesado. Mas nessa decoração sazonal, ele é perfeito com esse clima do inverno. Então aproveite caso você tenha em casa guardado, ou se você sempre gostou e ficou com medo de comprar. Tapetes que representam o pelo de animais de forma sintética também ficam muito interessantes nessa temática de inverno, caso você goste, já que as peles eram muito utilizadas para aquecer antigamente. Pelos sintéticos de ovelhas vão ficar perfeitos, vão combinar muito com essa temática de inverno. Você pode adicionar em bancos, poltronas, tapetes ou então no sofá com uma espécie de manta decorativa. As almofadas podem ter uma estampa que represente o inverno ou então serem felpudas, como falamos antes. As almofadas de tricô e peludo também são ótimas dentro dessas cores que eu citei antes. Adicionar um número maior de almofadas nesse período de inverno também é uma opção muito interessante para a decoração. Sempre procure por almofadas bem confortáveis ao toque. Você pode adicionar almofadas em um cantinho vazio da sua sala, caso você tenha espaço, no chão mesmo, junto com um tapete fofo para um momento de descanso, de leitura, junto com abajur, ou então para acomodar mais convidados se você precisar. Será uma decoração adicional, simples, fácil, e vai ser aquele convite para as pessoas deitarem e relaxarem. E como deve ser a iluminação? Aqui estamos falando de uma decoração simples, que não exija muito trabalho. Então vamos socar em dicas simples e práticas nesse vídeo. Pense que a iluminação sempre deve ser confortável dentro do celular. Então caso você ainda não tenha trocado as suas lâmpadas brancas por uma lâmpada mais amarelinha, pode ser um momento perfeito, já que o amarelo da lâmpada nos deixa mais relaxados, mais confortáveis dentro de casa. O ideal em qualquer sessão do ano é ter lâmpadas com uma temperatura de 3.000, 4.000K. Essas temperaturas, elas são temperaturas mais amareladas, mas não é aquele amarelão, sabe? Essas temperaturas que eu falei, elas possuem uma tonalidade um pouco mais neutra e geralmente são mais confortáveis para a maioria das pessoas. Sendo que quanto menor o número, mais amarela ela será, e quanto maior o número, mais azulada ela será. Se você não puder trocar as lâmpadas ou se elas já estiverem certas, então adicione toques de iluminação pontuais em sua decoração, que vão trazer um ponto de interesse visual e uma sensação de aconchego adicional. Você pode usar velas, luminárias, abajures ou fita LED em algum móvel para conseguir essa iluminação mais suave para suas noites e crianças de inverno. Existem muitas opções de abajur e demais luminárias, apilhas ou baterias, que são uma excelente opção para quem não tem uma tomada por perto. Outra opção, então, é usar o cordão de luz, o pisca-pisca de Natal em uma tonalidade amarela, dentro de um vaso bonito, de vidro ou então fazendo uma decoração pontual na sua parede. Elementos naturais. Adicionar à natureza é sempre uma boa opção. Escolha plantas com uma tonalidade de verde mais escura para representar melhor a natureza do inverno. Você também pode colocar um cachepô nos vasos da sua planta para mudar essa decoração sem precisar de muito. Os argalhos secos em vasos, como já falamos, folhas secas, pinhas, troncos de árvore na decoração da parede ou sobre a mesa serão uma forma simples e prática para ter uma decoração temporária sem gastar para isso. Além disso, essa é uma decoração muito criativa e vai trazer muito estilo dentro dessa casa. Troncos de árvore podem ser usados para decorar de diversas formas. Eles podem ser usados como bancos para acomodar mais pessoas na sua sala de forma mais charmosa ou então servir como uma mesa de apoio. Além disso, ele é uma decoração ótima para essa temática do inverno. Adicionar elementos com aroma da natureza também vai ser muito interessante, que vai trazer mais sensações de aconchego dentro da sua casa. Então você pode procurar por aromas que te lembrem o período de inverno. Pode ser o aroma de um chá que você costuma fazer no inverno, ou então o aroma de maçã, canela, aromas mais amadeirados também funcionam muito bem. Decorando a mesa. A mesa é um ponto importante na sua decoração, então você tem que trazer vida para ela. Seja com um arranjo de flor que represente as cores usadas na sua decoração de inverno, ou então usando jogos americanos nas cores, toalhas de mesa especiais com tecidos mais grossos e temas de inverno nas cores escolhidas. Se você tiver uma área de café, uma bancada de buffet ou então um cantinho da bancada da sua cozinha ou burraque da sua sala, tente manter uma bandeja bonita com xícaras especiais com temas de inverno para preparar e servir bebidas quentes. Deixar essa bandeja preparada e montada vai te incentivar a preparar mais vezes a sua bebida preferida e aproveitar o período frio com muito mais conforto. E como preparar a sua casa para o frio? No inverno, precisamos ter uma casa quentinha, então se você tem um fogão, uma lenha, uma lareira, deixe tudo preparado e integre as madeiras na sua decoração. Você pode usar um cantinho do seu ambiente para se posicionar de forma organizada, ou então usar cestas e caixas de palha para criar uma composição bonita com as madeiras que vão ser usadas. Caso não tenha nada que use madeira, não se preocupe, use um aquecedor elétrico e se ele for bonito, deixe destacado no centro do seu ambiente. Mas se ele não for estético, tente deixar em um cantinho um pouco mais escondido enquanto ele não estiver ligado para não atrapalhar a sua decoração. Se você quiser investir mais, se sua casa ficar muito fria no inverno, instalar uma lareira elétrica ou a gás, caso seja possível essa instalação, é uma opção segura e muito mais conveniente do que as lareiras convencionais. porque elas não produzem fumaça ou cinzas, e muitos modelos vêm com controle remoto para ajustar a temperatura e a intensidade do fogo. Além disso, existem modelos muito bonitos. Se você quiser instalar uma lareira assim, escolha uma posição estratégica dentro da sua decoração. Geralmente ela é posicionada na sala de estar em um cantinho de destaque. E se você quiser que eu traga um vídeo só sobre lareiras, comente aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo só sobre isso. Existem também as lareiras portáteis ecológicas, que são excelentes opções para quem quer criar um clima romântico, aconjegante e esquentar a casa facilmente, sem perder o espaço da sala nos dias quentes, já que elas podem ser guardadas quando não estiverem em uso. Elas são muito práticas, não precisam de reforma para instalação e não fazem fumaça. Esses modelos podem ser usados em áreas externas também, caso você queira aproveitar uma área aberta no inverno. E inscreva-se se você gosta de saber sobre decoração e arquitetura, que eu estou sempre trazendo vídeos cheios de ideias e informações importantes para a sua casa ficar do jeitinho que você quer, sem gastar muito. Seja membro se puder e se não puder, não tem problema. Desde que você venha comigo até o final de cada vídeo, que comente, compartilhe, deixe seu like, isso também me ajuda muito e é um incentivo para eu sempre continuar trazendo mais conteúdos aqui para você. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tenha um excelente inverno por aí. Beijos e até o próximo vídeo.